E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de 10 minutos, vou começar aqui um desafio no chess.com e vamos ver o que nós temos de bom aqui. Bom, vamos de brancas, já joguei inglesa, já joguei peão rei, eu vou jogar aqui peão dama, vou tentar mesclar um pouquinho o repertório, mas eu pretendo fazer uma playlist, tá pessoal, separado pelas aberturas que eu tô jogando, pra ficar um pouco mais organizado. Então, assim que acumular um pouquinho, eu vou colocar ali pra vocês. Meu adversário tem 2-1-8-9, aqui no chess.com, no ritmo 10 minutos, ele jogou o cavalo F6, aqui ele pode jogar várias coisas. Ok, ele foi pra Inizoíndia, que é a opção mais tradicional, vou jogar aqui cavalo C3. A Inizoíndia é ele colocar o bispo aqui em B4, isso mesmo. E aqui eu gosto bastante do sistema com E3, tá pessoal, esse é um sistema bem legal. Ele jogou rock, beleza, aqui tem várias opções de jogar, tá? Aqui você tem duas opções principais, você pode jogar bispo D3, pra jogar, por exemplo, cavalo G2. Esse é um pulo interessante, você pode jogar cavalo G2 direto, ou você pode jogar até mesmo cavalo F3. Mas cada um deles leva pra um tipo de posição diferente. Eu vou jogar aqui o lance bispo D3, que é um lance que eu gosto bastante. Nessa posição, ele pode jogar D5, exatamente. E aqui eu vou tomar em D5. Ele muito provavelmente vai tomar de peão. Aqui, exato. E aqui, pessoal, você tem, como eu falei, duas opções. Você pode desenvolver o cavalo pra F3, ou você pode desenvolver o cavalo pra E2. Uma coisa importante, pra onde você vai desenvolver o cavalo, são planos diferentes. Então, você não pode usar o mesmo plano pros dois, pras duas saídas de cavalo. Se você jogar com o cavalo F3, os planos estão mais relacionados com o ataque da minoria. Não, porque aqui ele pode jogar C6 e ficar uma estrutura Carlsbad. Inclusive, se você tem interesse, estrutura de peões é um tema que eu vou tratar aqui no canal. Então, deixa nos comentários qual estrutura você tem mais dificuldade. Peão isolado, peão encolgante. Então, com o cavalo em F3, você pode usar o ataque da minoria. Preparar um B4, B5, né? Agora, com o cavalo de E2, você joga mais pelo centro, que é com F3 e E4. Então, são planos totalmente diferentes. Eu vou jogar aqui com o cavalo de E2, tá? Que é uma opção que eu gosto. E a ideia, como eu falei, é mais relacionada com F3 e E4. Bom, ele já jogou C5. Eu vou deixar parado, porque se ele tomar, eu posso tomar. Aqui nessa posição. Ou também eu posso tomar em C5. E quando ele toma, nós temos aí uma estrutura de pinho isolado. Que pode ser interessante também. Ainda que eu não preciso ter pressa pra capturar. Posso fazer rock. Aqui tá tudo tranquilo. Se ele tomar, eu tomo de cavalo, né? Que é uma resposta boa. Ok, ele jogou o cavalo C6. Tá colocando pressão ali no ponto D4. Aqui eu posso jogar bispo C2. Tirar o bispo da frente. E reforçar um pouquinho mais o ponto de D4. Aqui é um lance interessante. Inclusive, eu posso ter ideia de dama D3, né? Em algum momento. Ele tomou. Tomamos de Pocotó. Agora, nós temos uma típica estrutura de pião isolado. Então, essa é uma estrutura que eu quero tratar aqui no canal. Como que você joga a favor. Como que você joga contra. É importantíssimo você tomar de dama, tá? E não tomar de pião. Porque parece natural você falar. Ah, eu vou tomar de pião. E abro pro meu bispo de C1. Mas, na verdade, aqui você tá igualando a estrutura. Você vai ficar com a mesma estrutura dele. Então, é interessante você tomar de dama. E o bispo, ele pode, eventualmente, né? E B3, bispo B2. Então, você tem várias opções aqui. Beleza. Ele jogou bispo A5. Ele pode ter ideias de bispo B6. E quando eu tirar a dama, ele pode avançar o pião isolado. Então, aqui eu posso ter ideias de torre D1, por exemplo. Pra pressionar mais um pouquinho o pião. Essa é uma ideia interessante que eu vejo aqui. Que, inclusive, eu acho que é o que eu vou jogar aqui. Torre D1. Pra poder pressionar um pouquinho o ponto D5. Claro, é natural ele jogar bispo B6. Eu vou tirar aqui a dama. Pra D3. Porque ela fica mirando lá o ponto H7. E agora, eu tô ameaçando capturar aqui o cavalo. O pião de D5, né? Só tem o cavalo e a dama defendendo. E eu tenho três atacantes, né? Então, muito provavelmente, ele tem que jogar bispo E6. Exato. E aqui é a questão. Quem falta desenvolver? Nesse caso, falta desenvolver a gente o bispo de C1. Então, eu posso jogar B3 pra colocar o bispo em B2. E ele atuar nessa grande diagonal. Que, na verdade, eu fiz uma diagonal bem torta. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, aqui eu vou jogar B3. Ele pode jogar torre C8. Torre E8. São lances naturais. Eu vou seguir qualquer aqui bispo B2 na próxima. Bispo B2 é a minha pedida aqui. E eu tenho uma posição muito confortável aqui de brancas. Muito confortável mesmo. Ele jogou G6. Ele jogou G6. Talvez ele queira jogar bispo F5 e trocar esse bispo. Mas não tem problema. Porque aqui, esse bispo não tá tão bem agora que ele jogou G6. Ele tá bloqueado na estrutura. E quando ele joga G6, ele enfraquece totalmente a diagonal. Então, eu vou continuar aqui com o bispo B2. Se ele jogar bispo F5, tranquilo. Eu tiro a dama pra E2. E se trocar os bispos, beleza. Aqui é interessante pra mim trocar os bispos. Trocar, troquei. Pode até um pré-move, que é um pré-move seguro. E agora... Ok, torre C8. Beleza. Ele tá continuando. Uma pressão aqui na coluna C. Eu vou tirar a minha dama da pressão. E voltar a pressionar o peão de D5. Aqui, eu já diria que ele está em duas palavras que eu gosto. Uma é B, Léo. E a outra é... Já está na cucuia. Que nada mais é do que estar lascado, né? Porque aqui eu posso tomar em D5. Mas, muitas vezes, eu nem preciso tomar esse peão. Às vezes, eu posso jogar, por exemplo, um cavalo E2. Pra tentar explorar essa diagonal. É uma outra ideia também. Aqui, eu já acho que ele tem uma posição difícil. Ele não consegue jogar D4. Então, aqui, eu acho que tá uma posição boa pra mim. Só tem que tomar cuidado com o tempo, né? Opa, opa, opa. Ele jogou aqui torre C5. Agora, cavalo A4 é algo que me chama bastante atenção. E eu vou pra ele. Porque eu ataco a torre e ataco o bispo. E se eu levar esse bispo, é interessante, hein? Inclusive, na verdade, aqui eu fiz um lance ruim. O cavalo A4, tudo bem. Ele é bom. Mas, aqui, eu acho que eu tinha, nessa posição, bispo A3 mais forte, hein? Bispo A3 era muito mais forte aqui. Aqui, eu posso fazer uma... Uma... Uma provocação. Eu vou fazer essa provocação. Eu vou jogar cavalo C3. Porque eu volto a atacar o peão. Parece que eu tô querendo repetir. Mas, se ele voltar a torre C5, aí eu jogo o bispo A3. E, se ele jogar a torre D6, também leva o bispo A3. Olha só. Funcionou. Porque, aqui, olha só. Ele jogou o torre C5. Eu poderia ter jogado o bispo A3 ganhando qualidade. Mas, ele jogou aqui, nessa posição, torre C6. Eu joguei na verdade, eu ficava lá 4. Torre C6, eu voltei. E ele não tem como defender o peão. Esse aqui é o curioso. Porque, se ele jogar a torre C5, agora eu vou ter o bispo A3. E, se ele jogar a torre D6, que foi o que ele fez, eu volto ter o bispo A3. E, ele não tem como defender o peão. Então, no fim, eu consegui aplicar da mesma forma. E, agora, eu vou capturá-la em F8. E, agora, eu ainda não posso capturar em D5, né? Porque ele pode tomar de torre. Então, aqui, eu posso jogar ideias como Dama B5. Que são interessantes. Eu gosto desse lance, Dama B5. Ou, simplesmente, Cavalo E2 pra bloquear, né? É uma outra opção. Mas, Dama B5 parece interessante. Porque eu ameaço capturar o peão, né? Ou eu posso jogar a torre D2 pra dobrar. Tem muitas opções possíveis aqui. É até difícil escolher o cardápio. Cavalo A4 pra atacar o bispo é interessante. Dama B5, eu gosto, realmente, desse lance. Ainda que eu posso permitir D4. Daí, eu tenho que analisar esse lance. Talvez, D4 é um lance que eu não precise permitir aqui. Então, eu vou jogar Cavalo E2. Esse lance é pra você bloquear o peão isolado. E, também, abrir a coluna C pra minha torre. Então, essa pode ser uma opção aqui. Vamos ver o que ele pode fazer aqui nessa posição, né? O que ele pode fazer? Ele jogou Cavalo E4. Tudo bem, ele não tá ameaçando nada por enquanto. Eu posso jogar F3, cutucando esse cavalo. Mas, não tem problema. Posso jogar a torre de AC1. Continuar aqui o meu desenvolvimento. Colocar a torre na coluna. Então, aqui, eu posso jogar Cavalo D4 no próximo. Aqui tem várias opções. Beleza. Ele jogou a torre... É... D8. Que não faz muito sentido aqui pra mim. Vou jogar Cavalo D4. Vou continuar bloqueando ali o peão isolado. Eu posso jogar F3 em algum momento, cutucando esse cavalo. Então, esse cavalo não tem um posto estável, né? Porque, a qualquer momento, ele pode ser expulso. Então, acho que aqui ele tem uma posição chata pra lidar. Tem uma qualidade a mais, mas você sempre tem que manter a posição... O olho na posição, né? Beleza. Ele jogou ali um... Um Dama C7. Eu vou jogar aqui nessa posição um Torre C2. Defendo um pouquinho o ponto F2. Preparo uma dobrada. Vou dobrar as torres na coluna. Ameaçou mate. E aqui, eu vou jogar G3. Não tem problema em fraquecer essas casas. Porque ele não tem o Bispo de casas... De casas... Brancas, né? Pra me incomodar. Ele voltou. E aqui, eu vou fazer essa manobra. Eu vou jogar Cavalo E2 pro Cavalo ir pra F4. Essa manobra eu gosto. O Cavalo vai pra F4 aqui. E ele pressiona o ponto D5. Ele jogou o Damali atacando aqui. Aqui, eu acho que eu posso jogar Cavalo F4, né? Não tem nenhum problema. E se ele jogar G5... A Torre de C2 olha a importância de ter defendido esse ponto. Porque aí eu posso jogar Cavalo pro D5, inclusive. Nessa posição. Que pode ser um lance bom. Acho que eu vou jogar. Se G5, eu acho que Cavalo pro D5 não tem nenhum problema aqui. Eu acredito, né? Acredito eu. Tem Cavalo H5 também pra analisar, né? Que pode ser possível. Acho que G5 é um lance que ele pode até fazer. Mas enfraquece muito. Muito a posição dele. G5. Cavalo pro D5. Ele vai ter que jogar muito provavelmente D6. Ou D5. E eu tiro minha Dama, né? Essa pode ser uma ideia. Pensando em meu adversário. Cavalo F4 é interessante. Dama F5, ele jogou direto. Ok. Agora, eu não sei se ele tem uma ameaça muito direta. Eu posso... Eu não posso dobrar aqui, normal? Dobrar aqui as torres? Eu quero dobrar pra trocar um par de torres. Ainda que ele tá controlando muito bem, né? Ainda que ele tá controlando muito bem. Exato. Mas, de qualquer forma, eu acho que dobrar é um lance bom aqui. F3 é um lance, na verdade, bom aqui, hein? F3. F3 é um lance bom. Porque ele vai ter que tirar o cavalo daqui. E eu vou trocar as damas, né? No próximo lance. Se ele jogar, por exemplo, cavalo C5, eu troco as damas. E aqui a minha posição é super confortável. Agora, o que ele pode fazer é cavalo G5. Esse parece mais interessante. Mas aí, eu posso trazer o rei, né? Por exemplo, o rei G2. E aqui minha posição tá ficando confortável. Ainda aqui, olha só. Se cavalo G5, eu posso trocar as damas mesmo. É, eu tô calculando essa posição, mas dá pra trocar as damas igualmente. Aqui. Essa posição tá bem boa aqui pras brancas. Esse cavalo G5, eu vou trocar as damas. Aqui eu acho que eu vou trocar as damas em qualquer oportunidade. Aqui, qualquer oportunidade, eu acho que eu tô trocando as damas. Porque aqui eu tenho um lance intermediário interessante. Pensando em meu adversário. Eu tenho que só dar uma acelerada, né? Porque quando a gente fala e joga, às vezes gasta mais tempo, né? Mas eu tenho 2 minutos e 45. Eu acho que deve ser o suficiente pra converter a posição. Ainda que aqui eu tenho que jogar um pouquinho mais rápido. Beleza, eu vou trocar. Por que que eu vou trocar? Porque se ele... Inclusive, eu posso jogar cavalo por D5 aqui, hein? Cavalo por D5 parece suculento. Mas eu posso melhorar meu rei também. Jogar rei F2. Esse eu acho que é mais forte. Porque se eu trocar as damas, ele pode jogar cavalo por... E fica tocando em E3 muitas vezes. Então, eu vou jogar esse primeiro. Se ele tomar, eu posso até tomar de torre aqui. Nessa posição. E eu mantenho, né? Eu mantenho as ideias ali de cavalo por D5. De trocar as damas e torre por D5. Aqui eu mantenho a posição viva, né? Esse parece bom. Parece very good. Bom, ele trocou. Então, eu joguei dama toma, torre toma. Ele jogou D4. A ideia dele é que se eu tomar, ele vai jogar cavalo F5, muito provavelmente. Mas eu vou jogar. Porque ele vai se colocar numa cravada. Ele vai jogar cavalo F5, claro. Aqui tem que jogar. Cavalo F5. Pois é, mas aí eu jogo aqui um... Um torre D2. E se ele tomar aqui em D4, eu vou tirar o rei. E ele vai se colocar numa cravada que eu acho muito difícil ele sair dessa cravada. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto aqui. Se ele tomar de cavalo, eu vou tirar o rei. E se ele tomar de bispo, eu vou tirar o rei acho que pra... Pra onde? Talvez pra G2 mesmo. Ele vai se colocar numa cravada se ele tomar esse peão. Que é muito difícil ele sair. Pois é, rei G2. E agora... Pra sair da cravada, né? Pra sair desse tema tático. Por isso que eu joguei rei G2. E agora ele tá numa cravada aqui. Esse que é o ponto do camarada. Este que é o ponto. Agora... Agora cavalo E2, ele vai jogar cavalo E6. Mas essa é uma troca que já me favorece, né? Aqui. Vou jogar cavalo E2. Porque se eu conseguir trocar um par de torres, eu consigo evoluir minha posição muito mais fácil. Porque a torre é uma peça muito chata pra você converter a vantagem, né? É uma peça que tem bastante mobilidade. Então se ele jogar cavalo E6, eu vou trocar as torres feliz. Trocar tudo lá embaixo, né? Então... Eu acho que... Inclusive é o que ele tem que fazer aqui, né? Exato. Aí trocar um par de torres. Agora, próximo passo. Colocar minha torre na sétima. Já diria Ninzovich, né? Já diria Ninzovich. Colocar aqui minha torre na sétima. Agora esse cavalo não pode sair, senão cai B7. Então ele jogou aqui. Muito provavelmente pra jogar rei E6. Então eu vou jogar cavalo F4. Evita o rei E6 e prepara cavalo D5 cheque. Que é matador, inclusive. Porque eu capturo o bispo que defende o cavalo. E aqui... Ele está numa posição de frango frito, senão muito próximo do frango. Ele jogou ali. Opa, mas aqui eu acho que eu ganho, hein? Aqui eu ganho talvez com lance B4. Porque se ele capturar o peão, cai o cavalo. Aqui eu acho que eu ganhei já. Finalizou a partida. Porque se ele voltar pra B6, aí o cavalo D5 cheque é vencedor. Então esse B4 no fim, acho que ele não viu. E agora o cavalo D5, ele vai jogar rei E6. E ele abandonou. Uma boa vitória aqui. Porque aqui... Por que ele abandonou, né? Porque aqui ele pode jogar rei E6 nessa posição. Que ataca a minha torre e o cavalo. Mas eu capturo o bispo defendendo a torre. E vou capturar o cavalo depois. Porque eu acabei de eliminar o defensor aqui. Do bispo. Então, essa foi uma partida instrutiva de como jogar contra o peão isolado. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like. E se inscreve no canal pra você acompanhar mais conteúdo aqui. E se você gosta ou gostaria de alguma estrutura de peões específica. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma pedra no sapato que te incomoda. Então, muito obrigada você que acompanhou. E nos vemos nos próximos vídeos.